Olha só gente, reclamação a respeito do Serviço de Iluminação Pública em Três Lagoas foi um dos principais assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara Municipal. Entre projetos aprovados e encaminhados para análise das comissões, vereadores apresentaram indicações e requerimentos durante a sessão desta terça-feira. Entre um dos principais assuntos debatidos na sessão foi a questão do Serviço de Iluminação Pública. O assunto foi levantado pelo vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, que durante o seu discurso teve uma parte de outros vereadores também reclamando do serviço. Está pagando um preço a nossa população, porque iluminação pública é segurança pública e nós que acompanha aqui, que anda pela cidade, a gente sabe que tem poste de iluminação pública que há anos está sem o braço de iluminação pública e a gente vem cobrando. Eu, como eu disse para você, há seis anos tem situação que eu venho pedindo para colocar os braços de iluminação pública e é lamentável que até hoje não tivemos a resposta. Agora temos uma empresa terceirizada e a iluminação pública agora é de responsabilidade do município e a gente vem cobrando, vem solicitando, inclusive esses dias tivemos informações que está sem previsão de chegar as lâmpadas de LED para a substituição de lâmpadas queimadas. E é inadmissível, porque uma empresa que presta serviço, ela tem que ter uma gestão e planejamento para não deixar acontecer isso. Então nós estamos cobrando em nome da população uma solução rápida para que quando tem a iluminação queimada, seja o reparo feito o mais rápido possível. Porque eu volto a dizer, quem paga um preço é a própria população. De acordo com o parlamentar, os contribuintes já pagam a taxa de iluminação pública para ter o serviço. A nossa população é penalizada, além de se pagar a taxa de iluminação pública, fica no escuro a sua rua, a sua residência, inclusive não só em residência, mas locais como o posto de saúde do Santo André, que está ficando aberto até às 19h, está numa escuridão lá na frente com a lâmpada queimada, o terceiro DP na Vila Piloto, onde o Dr. Orlando vem solicitando, enfim. São vários e vários locais que não estão tendo uma resposta rápida dessa empresa. Então nós cobramos hoje aqui na Câmara Municipal, durante a sessão, e vamos estar cobrando firme dessa empresa, inclusive provavelmente vamos até convidar o responsável para vir até a Câmara Municipal para explicar o que está acontecendo. Porque é inadmissível uma empresa que recebe, que tem um contrato com o município, demorar tanto para dar resposta à população. E nós vamos cobrar firme dessa empresa para reparar o mais rápido possível essas lâmpadas queimadas. Outro assunto que ganhou destaque na sessão desta terça-feira foi o serviço de coleta de lixo, também alvo de reclamações. A empresa financiar, inclusive, a forma de coleta também, né, Ana? A gente sempre está sendo cobrado da população porque faz aquela montuação de lixo nas esquinas e o caminhão demora muito. Aí os animais, cachorro, gato, rasga o saco, aí a coleta vem, recolhe com muita rapidez e deixa o lixo cair dele no chão, porque eles não têm o cuidado de recolher aquele lixo que caiu do saco. Inclusive, eu até presenciei esse dia na própria Avenida Filinto Miller. Minha esposa falou, olha a situação, é lamentável. Então, a empresa tem que ter mais capricho porque ela também tem um contrato, ela tem que cumprir um contrato e uma prestação de serviço de qualidade. Então, nas lixeiras também dos ranchos, a gente vê que as lixeiras estão ficando pequenas para demanda de lixo. Inclusive, também tem a falta de bom senso da população que chega ali, joga sofá, joga fogão e não pode fazer esse descarte. Isso aí cabe até multa por parte do meio ambiente. Então, tem que ter consciência também os moradores de rancho que não podem fazer esse descarte de lixo. somente lixo, mas mesmo só para o lixo, as lixeiras estão pequenas. Então, nós estamos cobrando a ampliação das lixeiras na porta dos ranchos. E dentro do município, cobrando da financiar a melhoria dessa coleta, porque é inadmissível, como eu disse, montuar o lixo na esquina, na porta de cada pessoa e ficar ali praticamente meio dia montuado aquele lixo com mau cheiro, causando um grande transtorno. E nós não vamos aceitar mais a financiar fazer dessa forma. Vamos lá.